Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dicas da Equide Thelma. Eu sou a Equide Thelma, para você que está chegando agora, vendo o vídeo e o canal pela primeira vez. Pessoal, como é muito importante, eu já vou pedir agora no começo do vídeo, para que vocês se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos, para que vocês deixem o like, se gostar do vídeo e também para que clique no sininho de notificação, para não perder nenhuma novidade daqui do canal. Então pessoal, agora sem mais nenhuma enrolação, vamos ao vídeo de hoje? Vem comigo! Algumas pessoas já podem até conhecer ou ter ouvido falar de algo igual ou parecido, mas eu acho muito importante sempre a gente reforçar, sempre a gente lembrar. E como o canal Dicas da Equide Thelma é de trazer dicas, é de trazer homenagem, é de estar sempre tirando algumas dúvidas, então eu resolvi trazer este vídeo. É lógico que eu sou uma equide, eu não sou uma ialorixá, mas eu também tenho alguns conhecimentos que eu posso compartilhar com vocês e que eu acho muito importante e que só pode acrescentar, favorecer e ajudar vocês. Então, as dicas que eu vou estar trazendo aqui, elas são simples, muito básicas e algumas pessoas já podem até ter ouvido falar. E com certeza, nesse novo ano que se inicia. E como estamos começando o mês de dezembro, que já está aí, eu resolvi trazer para vocês. Bom pessoal, então, dicas de fim de ano. A minha dica, a primeira e mais importante de todas, eu acredito que é muito importante e necessário que assim, você que está assistindo este vídeo, escolha com quem e aonde você quer passar o final do ano, a virada do ano. Por quê? Geralmente, durante o ano, acaba se repetindo essa energia do último dia. Então, tipo assim, você pode estar voltando a esse lugar ou estando neste lugar com pessoas que você está passando este último dia do ano e também é ter repetidamente essa energia. Então, por isso que é importante a gente selecionar e não simplesmente passar de qualquer forma. Então, bastante atenção aonde, com quem e como passar o último dia do ano e a virada do ano e receber o novo ano. Depois que você já escolheu, vocês vão para a segunda parte, que é a roupa que vai estar vestindo. Bom, primeira coisa que eu acredito que é muito importante é que, se possível, que seja uma roupa toda branca ou pelo menos uma grande parte dela com o branco e que ela seja nova, se possível. Ou seja, dá prioridade para isso. Pode ser simples, mas que seja nova. Ou seja, algo que você está usando pela primeira vez. Por quê? Porque, assim, primeiro que o branco, além de ser a cor do nosso pai maior, ou seja, a cor que representa o pai Oxalá, o branco também, ele traz paz, tranquilidade e ele contém em sua essência a energia e a vibração de todas as cores. Então, além da paz, você vai estar ativando aí um pouquinho de cada energia, de cada setor da sua vida. É lógico que, se você tem, vamos supor, uma necessidade maior em um determinado setor, aí você pode colocar uma peça. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Vamos dizer que uma pessoa quer muito um amor, um relacionamento novo, um novo ano. Ou então, ela quer harmonizar, aumentar o sentimento, o amor, o afeto do que ela já tem. Ou seja, melhorar, deixar melhor o que já tem ou atrair algo novo no setor do amor. Então, ela vai usar o que? Rosa. Ela vai pegar, só que não é qualquer rosa, não é o rosa, bebê, é um rosa forte. É um tom, assim, até meio lembrando, meio misturado ali, com salmão. É quase um salmão, mas tem que puxar mais pro rosa, porque é a verdadeira cor, tá? De, do amor, aquele amor, de se relacionar com uma outra pessoa, tá? Então, aí você vai tá usando, pode ser uma peça, pode ser toda de rosa, caso assim você prefira. Ou então, você pode usar, que é até melhor, uma peça íntima. De preferência, pode ser a calcinha ou a cueca. Então, você vai todo de branco, e aí você vai e coloca uma peça íntima desta cor. Então, você tá ativando essa energia, chamando essa energia pra você, mas você também não está abrindo mão das outras. Ou seja, o branco pega todas as energias, e principalmente é a cor do nosso Pai Oxalá, mas também você está ativando aí o foco da energia que você está precisando. Eu vou estar deixando também o que cada cor ativa, cada cor traz pra vocês, quando vocês utilizam nesse último dia do ano. Outra coisa também que é muito importante, é que assim, primeiro, essa roupa deve ser nova. Caso ela não seja nova, mas que seja, então, pelo menos, uma roupa que você usou pouco, que seja limpa, tá? Passada, e que não seja apertada. Por quê? Você quer atrair prosperidade, conforto, amor, carinho, saúde, tudo de maravilhoso e bom. Então, você não pode colocar uma roupa rasgada, uma roupa manchada, uma roupa furada, uma roupa apertada. Não deve de jeito nenhum. Então, outra observação é que o calçado, o calçado deve ser novo ou semi-novo, extremamente importante esse detalhe, que seja confortável, pra que você não passe nenhum aperto no novo ano. Então, tem que ser um calçado que lhe traga conforto, tenha beleza, sim, mas que traga conforto. Que você consiga andar, dançar, se divertir, ficar à vontade nesse último dia do ano, pra receber um novo ano. Então, em relação à roupa, essas são as minhas dicas. Agora, na hora de beber e comer, ou seja, na hora realmente que começa ali a chegada do ano e a gente começa a vibrar, a festejar e a receber o novo ano. Então, é nesse momento que a gente começa a beber e se alimentar. A minha dica é tenha um espumante, uma champanhe, pois ela remete, ela simboliza vitória, festejar, comemoração e também tem tudo a ver com as lebara, com as moças, que são as que vão buscar, a que traz, a que rege o dinheiro, o amor, a paixão e que representa aí tudo de bom. Então, festeje o seu novo ano, receba 2023 com uma taça e champanhe. Após isso, quando vocês forem começar a se alimentar, comece pelos grãos, porque isso traz prosperidade e fartura pra casa, pra mesa e pra vida de vocês. Também não esqueça, tanto na decoração, como embaixo do prato que vocês vão comer, coloque uma folha de louro, traz muita prosperidade e bastante axé. Se possível, não tenha, não consuma animais, bichos que se escapa atrás. Nem pensar no novo ano, porque vocês querem mesmo é ir pra frente, não é mesmo? Vou ficando por aqui, um forte abraço pra todos vocês, muito axé, tchau, a gente se vê no próximo vídeo.